Os Teclas de Ouro, ou pancadão do favor, matando pra quebrar Eu bebo minha pinguinha, o povo fica reclamando Que eu bebo demais, que um dia eu vou morrer Eu fumo meu cigarro, o povo fica reclamando Que eu fumo demais, que um dia eu vou morrer Eu bebo, eu bebo, eu bebo porque gosto de beber Eu fumo, eu fumo, eu fumo porque gosto de fumar Eu bebo, eu bebo, eu bebo e ninguém tem nada a ver Porque minha pinguinha, eu trabalho pra comprar Eu bebo minha pinguinha, o povo fica reclamando Que eu bebo demais, que um dia eu vou morrer Eu fumo meu cigarro, o povo fica reclamando Que eu fumo demais, que um dia eu vou morrer Eu bebo, eu bebo, eu bebo porque gosto de beber Eu fumo, eu fumo, eu fumo porque gosto de fumar Eu bebo, eu bebo, eu bebo e ninguém tem nada a ver Porque minha pinguinha, eu trabalho pra comprar Eu bebo, eu bebo, eu bebo porque gosto de beber Eu fumo, eu fumo, eu fumo porque gosto de fumar Eu bebo, eu bebo, eu bebo e ninguém tem nada a ver Porque minha pinguinha, eu trabalho pra comprar Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo e ninguém tem nada a ver Eu bebo, eu bebo, eu bebo e ninguém tem nada a ver Porque minha pinguinha, eu trabalho pra comprar Eu bebo, eu bebo, eu bebo porque gosto de beber Eu fumo, eu fumo, eu fumo porque gosto de fumar Eu bebo, eu bebo, eu bebo e ninguém tem nada a ver Porque minha pinguinha, eu trabalho pra comprar Os teclas de ouro ou pancadando forró Botando pra quebrar Eu quero agradecer a galera E nosso amigo Clebinho com os teclados Botando pra quebrar Você soubesse o tanto que eu tô sofrendo Longe de você eu estou quase morrendo Você soubesse o tanto que eu tô sofrendo Longe de você eu estou quase morrendo Morrendo de saudade Morrendo de amor Estou apaixonado Mas é assim que eu tô Morrendo de saudade Morrendo de amor Morrendo de amor Morrendo de amor Morrendo de amor Estou apaixonado Estou apaixonado Mas é assim que eu tô Morrendo de saudade Morrendo de amor Morrendo de amor Estou apaixonado Mas é assim que eu tô Morrendo de amor Se você soubesse o tanto que eu tô sofrendo Morrendo de amor Morrendo de amor Morrendo de amor Morrendo de amor Estou apaixonado Mas é assim que eu tô Morrendo de saudade Morrendo de amor Morrendo de amor Estou apaixonado Morrendo de amor Mas é assim que eu tô Morrendo de amor Morrendo de amor Quando eu ligo o meu som A mulherada vem pra cá O meu som é de primeira E no comando é batidão Quando eu ligo o meu som A mulherada vem pra cá O meu som é de primeira E no comando é batidão Mexe, 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 mexe Quero ver a sua loirinha dançando meu pancadão Mexe, 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 mexe Empina o rabetão Mexe, mexe, mexe Empina o rabetão Quero ver a moreninha dançando meu pancadão Quando eu ligo o meu som A mulherada vem pra cá O meu som é de primeira E eu só toco batidão Quando eu ligo o meu som A mulherada vem pra cá O meu som é de primeira E no comando é batidão Mexe, mexe, mexe Empina o rabetão Mexe, mexe, mexe Empina o rabetão Mexe, mexe, mexe Empina o rabetão Quero ver a sua loirinha dançando meu pancadão Mexe, mexe, mexe Empina o rabetão Mexe, 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 empina o rabetão Mexe, 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 empina o rabetão Quero ver a moreninha dançando meu pancadão Quando eu ligo meu sanzão, a mulherada vem pra cá O meu som é de primeira e eu só toco batidão Quando eu ligo meu sanzão, a mulherada vem pra cá O meu som é de primeira e no comando é batidão Hoje tô na traia, hoje tem forró na roça E quando eu chego você sabe como é Eu danço com a morena, danço com a lourinha Danço com a pretinha, só precisa ser mulher Vou forró pro ano, batendo coxa com coxa Estou apengando nosso vaso no salão Basta namorar, preciso dançar quadrinha Nem precisa ser gatinho, só tem que ter o rabetão Rabetão, tão, tem que ter o rabetão Nem precisa ser gatinho, só tem que ter o rabetão Nem precisa ser gatinho, só tem que ter o rabetão Hoje tô na traia, hoje tem forró na roça E quando eu chego você sabe como é Eu danço com a morena, danço com a lourinha Danço com a pretinha, só preciso ser mulher Vou forró pro ano, batendo coxa com coxa Eu sou ofendando o nosso vado no salão Mas pra namorar, preciso dançar fadinha Nem precisa ser gatinho, só tem que ter o rabitão Rabitão, tão, tem que ter o rabitão Nem precisa ser gatinho, só tem que ter o rabitão Nem precisa ser gatinho, só tem que ter o rabitão Os teclas de um, o pancadão do forró Botando pra quebrar Eu sei que o erro todo foi meu De ter te traído assim Mas eu me arrependi Mas por favor não se afasta de mim E não me maltrata assim Porque ainda te amo Mas por favor não se afasta de mim E não me maltrata assim Porque ainda te amo Mas se você ainda me ama Você me perdoa Você me perdoa Mas você não perdoou Mas se você ainda me ama Você me perdoa Me perdoa Mas você não perdoa Eu sei Que o erro todo foi meu Que o erro todo foi meu De ter te traído assim Mas eu me arrependi Mas por favor não se afasta de mim E não me maltrata assim Porque ainda te amo Mas por favor não se afasta de mim Mas por favor não se afasta de mim E não me maltrata assim Porque ainda te amo Mas se você ainda me ama Você me perdoa Você me perdoa Mas você não perdoou Mas se você ainda me ama Você me perdoa Me perdoa Mas você não perdoou Os teclas de ouro Ou pancadando forró Botando pra quebrar Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Não tem como começar É eu tanto pra dizer Dizer que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a tua ausência Que a tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei Hoje eu sei Que a tua vida é um livro aberto que eu não pude ler Joguei no jogo ou do amor eu paguei pra ver No fim da história acabei ficando sem você Sem você Sem você Não tem o amor de madrugada O teu chamego luz apagada O teu lençol é uma amassada Sem você Sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Não tem como começar É eu tanto pra dizer Dizer que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei E a tua vida é um livro aberto que eu não pude ler Joguei no jogo ou do amor eu paguei pra ver No fim da história acabei ficando sem você Sem você Não tem o amor de madrugada O teu chamego luz apagada O teu lençol é uma amassada Sem você Sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Música Essa aqui vai pra todos apaixonados do Brasil Levindo os teclados, botando o paquetá Mas você me deixou eu sozinho Tão triste, nesta solidão Agora vive arrependida Só me ligando, fingindo pra voltar Mas na hora de você me dar adeus Me pedindo pra me te esquecer Você nem me lembrou Será que você não teve coração Pra me deixar nesta solidão Morrendo de amor Uou, uou, uou Uou, uou, uou Mas na hora de você me dar adeus Me pedindo pra me te esquecer Você nem me lembrou Será que você não teve coração Pra me deixar nesta solidão Morrendo de amor Mas você me deixou eu sozinho Tão triste, nesta solidão Agora vive arrependida Só me ligando Pedindo pra voltar Mas na hora de você me dar adeus Me pedindo pra me te esquecer Você nem me lembrou Será que você não teve coração Pra me deixar nesta solidão Morrendo de amor Morrendo de amor Uou, uou, uou Uou, uou, uou Mas na hora de você me dar adeus Me pedindo pra me te esquecer Você nem me lembrou Será que você não teve coração Pra me deixar nesta solidão Morrendo de amor Morrendo de amor Uou, uou, uou Uou, uou, uou Os teclas de ouro O pancadão do forró Botando pra quebrar Morrendo de amor Morrendo de amor Sai com quem Ela me diz Ela me diz Tá pela pé de cana Só sal de mil e cem Novinha Você é tudo O que eu quero Ela me diz Eu sou sal do cambalo amarelo Novinha 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 Você é tudo O que eu quero Ela me diz Eu sou sal do cambalo amarelo Novinha Novinha Não tenho nada de roupa E nem dói de rã Novinha Ai, se eu te pego Hum, hum, hum Novinha Novinha Não tenho nada de roupa E nem dói de rã Novinha Novinha Ai, se eu te pego Hum, hum, hum Novinha Tenho um gol vermelho Forma de pegador Novinha Se eu te pego Eu te dou O meu amor Novinha Tenho um gol vermelho Forma de pegador Novinha Se eu te pego Eu te dou O meu amor Oh, 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 oh Lovinha, você vai sair com quem? Ela me diz que tá pela pé de cana, tô só de mil e cem Lovinha, você vai sair com quem? Ela me diz que tá pela pé de cana, tô só de mil e cem Lovinha, você é tudo que eu quero Ela me diz que eu sou só de camada amarelo Lovinha, você é tudo que eu quero Ela me diz que eu sou só de camada amarelo Lovinha, não tem o lan de roubo e nem dó de rã Lovinha, ai se eu te pego Lovinha, não tem o lan de roubo e nem dó de rã Lovinha, ai se eu te pego Lovinha, eu tenho um gol vermelho Lovinha, não tem o lan de roubo e nem dó de rã Os teclas de ouro Dá uma geladinha e escuta meu paredão Quando eu ligo meu sanzão As gatinha vem pra cá Coloca a mão no paredão E repita o rabetão Quica, 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 quica com a mão no paredão Quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Segura, Cleve Corre, Cleve Glove, dei essas gatinha Vai comigo no bar Dá uma geladinha e escuta meu paredão Quando eu ligo meu sanzão As gatinha vem pra cá Coloca a mão no paredão E repita o rabetão Quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão E o forró continua, vamos dançar Quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica o rabetão Quica, quica com a mão no paredão Os teclas de ouro, pancadando o forró Botando pra quebrar Eu já sei que você não presta Eu sei que você não me ama Eu sei que você me engana Mas não tive outro jeito Eu já tentei te esquecer Mas eu não consegui Eu tive que te aceitar Mesmo do jeito que você é Mas eu já sei que você não presta Eu sei que você não me ama Eu sei que você me engana Mas não tive outro jeito Eu já tentei te esquecer Mas eu não consegui Eu tive que te aceitar Mesmo do jeito que você é Eu já sei que você não presta Eu sei que você não me ama Eu sei que você me engana Mas não tive outro jeito Mas não tive outro jeito Eu já tentei te esquecer Mas eu não consegui Eu tive que te aceitar Mesmo do jeito que você é Mas eu já sei que você não presta Eu sei que você não me ama Eu sei que você me engana Mas não tive outro jeito Eu já tentei te esquecer Mas eu não consegui Mas eu não consegui Eu tive que te aceitar Mesmo do jeito que você é Os meclas de ouro O banca dando forró Botando pra quebrar Aô galera Segura essa paixão demais A vezes fico pensando Porque tem que ser assim Gosta tanto de alguém Que nem sequer lembra de mim É um viver por viver É um negócio esquecido A gente não vê beleza Nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor E não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Os meus dias diferentes Nasce só saudades doas Paixão quando tem fogo Queima doce feito mel O massa vai desenhando Dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim Sentimento que queimou Até acabar em cinza Acabando o nosso amor Toda estrada do amor Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor E não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Os meus dias diferentes Nasce só saudades doas Toda estrada que eu conheço Tu vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor E não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Os meus dias diferentes Nasce só saudades doas Tu vai pra lá e vem pra cá Tu vai pra cá Tu vai pra cá Tu vai pra cá Cantando fobó, votando pra quebrar Essa aqui vai pra galera de Paz Bernardo Chonata demais Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Nós te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair E no dia se ferir Seu amor é desse jeito maior Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Aparente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é desse jeito maior Safado e gostoso demais O amor é um jeito bom De viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você não me arrependo Por você estou sofrendo Mas o amor é um prato quente O amor é um prato quente Aflarente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é desse jeito maior Safado e gostoso demais O amor é um prato quente O amor é um prato quente O amor é um jeito bom De viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um prato quente Eu não vou te esquecer Nunca mais